Nos últimos anos, as cooperativas se tornaram ainda mais ativas na comunidade em que estão inseridas. Elas estão indo além do negócio fim. Desenvolvem ações sociais de preservação ambiental, ligadas ao esporte, educação e se envolvem até em questões de segurança. Uma demonstração de que o cooperativismo pode fazer a diferença em um país carente em muitos setores. As cooperativas paranaenses do agronegócio representavam em 2021 64% do PIB, produto interno bruto do Estado, neste setor. E não para de crescer. Por isso, há muito investimento. Para os próximos cinco anos, a previsão é de R$ 30 bilhões em todo o Estado. A Cooper Tradição em Pato Branco vai investir R$ 300 milhões, que inclui uma indústria de moagem de soja, e a compra deste terreno de 25 alqueires, que vai abrigar ainda futuros empreendimentos. Hoje ele mexe com leite, ele mexe com suíno, então ele precisa de ração, e daí em cima disso vai agregando tudo. Então, nesse complexo, por isso que a gente tomou essa decisão de a gente comprar um terreno grande, porque nós vamos ter que montar outros projetos. A Cooper Tradição é o retrato do crescimento do cooperativismo paranaense. Começou há apenas 19 anos, com 24, e hoje tem cerca de 2 mil cooperados. Está presente em 11 municípios do Paraná e Santa Catarina. É a garantia de fornecimento de insumos e defensivos aos produtores rurais e do recebimento e escolamento da produção através da sua rede de armazéns. Dados da OCEPAR, a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, revelam a importância e a abrangência do cooperativismo. Até o ano passado, 4 milhões e 800 mil paranaenses, quase a metade da população do Estado, eram beneficiados diretamente pelo sistema cooperativo. Mas era preciso avançar mais, ir além do negócio, dar respostas concretas às demandas apresentadas pela sociedade. Destruída por um temporal, a estufa de 320 metros quadrados do IAT, Instituto Água e Terra, na área ecológica do Buriti, uma reserva de 35 alqueires no interior de Pato Branco, vai ser recuperada pela Cooper Tradição. A mesma parceria prevê o aumento na produção de mudas de árvores nativas e ainda a recuperação desta casa com a construção de um auditório para aulas ambientais. É o primeiro convênio desta natureza do IAT com uma cooperativa. A cooperativa está aberta para fazer esse investimento, porque, assim, essa educação é uma coisa que nós temos que complementar e é um compromisso da Cooper Tradição perante a sociedade. Para o Estado sempre é muito difícil a gente fazer, trabalhar com essa parte de revitalização. Então, hoje, com a iniciativa privada, através do programa Apoie um Viveiro, poder estar investindo nessa parte ambiental, para nós, assim, é uma felicidade muito grande. A iniciativa vai beneficiar toda a comunidade. Uma sociedade como um todo, né? Visto que o Viveiro aqui também atinge 15 municípios, então ele também vai estar fomentando a educação ambiental nesses 15 municípios, não só aqui em Pato Branco. Ainda em Pato Branco encontramos outros exemplos de atuação das cooperativas inseridas na comunidade. Nesta escola de Taekwondo tem um projeto social que atende crianças carentes no esporte. O proprietário recorreu ao Fundo Social do Cicrede, Parque das Araucárias, para garantir a compra de material necessário para as aulas. É para crianças a partir de 7 anos. É só chegar aqui na segunda e na quarta, a partir das 17h30, fazer a inscrição, lembrando que é um projeto social, então não tem custo algum. Nesta ONG, que atende mais de 100 crianças carentes do ensino à alimentação, faltavam materiais para um público bem específico, os adolescentes. Os recursos foram garantidos também pelo Fundo Social do Cicrede. Sempre verificamos uma necessidade grande de itens de higiene pessoal. Cuidado, eles começam a crescer, querem se cuidar mais. Então nós pensamos em desenvolver esse projeto para até o final do ano poder suprir essa necessidade para eles. O velho Thor, do Canil do Terceiro BPM, em Pato Branco, que muito ajudou a polícia militar a localizar entorpecentes, se aposentou por idade. Para comprar outros animais, o Fundo Social da Cooperativa de Crédito garantiu parte dos recursos. Se fosse fazer uma busca com policiais em uma casa que estaria sendo utilizada para tráfico de entorpecentes, duraria com policiais em torno de uma hora, uma hora e meia. E não conseguiria verificar todos os pontos da casa. Já com o cão ali em 30 minutos, 40 minutos, dependendo do tamanho da residência, ele com certeza daria o indicativo ali se possui ou não droga naquela residência. Substitui o trabalho de 10 policiais ali numa busca, numa residência. O Fundo Social é a forma encontrada pelo Cicrede para ampliar os benefícios para a comunidade com projetos sustentáveis. Foi destinado neste ano aproximadamente meio milhão de reais para acolher projetos, enfim, de educação, de cultura, de esporte. A exemplo do que a gente está fazendo hoje, projetos que apoiem a comunidade. E foi na busca de histórias de ações cooperativas que transformam a realidade que chegamos na Delegacia da Mulher em Pato Branco. Aqui havia uma demanda por psicólogos para atender crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais. Aí entrou em ação um grupo de mulheres cooperadas. É o Comitê da Mulher da Cooperativa de Crédito. Uma iniciativa do Cicrede que é para desenvolver as mulheres associadas. Então é como se fosse um programa em onde a gente tem desenvolvimento pessoal, faz projetos sociais. A delegada da mulher, Franciela Alberton, explica que sem um psicólogo as investigações de crimes sexuais contra crianças e adolescentes demoravam muito. É que entrou em vigor a lei que exige que essas vítimas passem por escuta especializada ou depoimento especial. Ela dependia de profissionais do município. Difícil de encontrar a agenda disponível na hora necessária. Chegava a notícia crime para a polícia. Eu só ia receber informações de como o crime aconteceu para me trazer elementos mínimos para que eu pudesse dar continuidade às investigações um ano depois de que o fato chegou ao nosso conhecimento. Isso retardava toda a investigação, retardava toda a produção de provas e às vezes até prejudicava a produção de provas. A gente se comoveu e foi buscar na sociedade civil uma maneira de ajudar. O comitê buscou diversos caminhos e viu que no poder público seria muito demorado, muito burocrático. Para ser mais ágil, fez uma parceria com o CONSEG, CONSEG, Conselho Comunitário de Segurança, e contratou uma psicóloga. A gente conseguiu aí uma cesta de várias empresas, pessoas físicas também, que não nos disseram não. Isso que foi um projeto bacana, a gente não recebeu não. Para a delegada, ter uma psicóloga à disposição significa, em alguns casos, diminuir esse prazo, que era de um ano para uma semana, até um dia nas situações mais urgentes. Quando há casos mais urgentes que necessitam pedido de cautelar, por exemplo, uma prisão preventiva do agressor, essa escuta é realizada no mesmo dia. Então, nesse mesmo dia, a gente já dispõe dos elementos mínimos de informação para fundamentar a polícia, solicitar essa prisão e retirar o agressor do contato com a vítima. Então, essa agilidade, para nós, ela traz a possibilidade de proteger a criança e também a possibilidade é que a polícia possa, de fato, punir o agressor. A psicóloga contratada, Cristina Marcondes, conta que a experiência de Pato Branco está servindo de referência. Em um dos cursos que eu fiz, que eu até debati isso, né, com o pessoal lá de Brasília, do curso da Escuta Especializada, e quem ministrou o curso falou, meu Deus, que ideia sensacional. Fica a dica para quem está aí representando os outros municípios, levarem essa ideia para os municípios para frente. O contrato com a psicóloga por um ano. A intenção do comitê é ir mantendo o projeto, mas cobrar do poder público um profissional definitivo. Conversando com todos os entes que fazem essa cesta para ver quem deles pode, no médio prazo, manter o projeto, até que, no longo prazo, a gente consiga efetivamente ter um profissional concursado, qualificado, que esteja lotado na delegacia fazendo esse atendimento. Fica a lição. Uma ação cooperativa pode agilizar os serviços que transformam vidas, que melhoram nossa comunidade. Para a gente aqui, é uma satisfação sem tamanho, porque a gente sabe a importância de uma atuação rápida nesse tipo de situação. O Cicredo, o núcleo das mulheres ali, eles estão fazendo um bem que eles não têm nenhuma noção do tamanho que isso representa para a sociedade e para essas crianças e adolescentes que estão passando por essa situação. Às vezes a gente fica sentado lá no sofazinho da nossa casa, criticando, né? Ah, porque político tal fez isso e tal. Mas, e o que a gente, enquanto indivíduo, pode fazer? Eu acho que o comitê, né? E as participantes, as integrantes, demonstraram que a gente pode. Música Música